Para receber, a senhora Cleusa Aparecida Toniolo Galo. Uma salva de palmas para a senhora Cleusa Aparecida Toniolo. A senhora Cleusa Aparecida Toniolo. Muito obrigada, dona Ivanilde. Convidamos agora a senhora Maria de Lourdes Toniolo Juliette. Obrigada. 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 Um momento muito emocionante para a família. Convidamos agora a senhora Silvia Coraz, que está representando a dona Dalva Lúcia Toniolo em memória. E a senhora Azelinda Cia Toniolo, que está representando o senhor Osmar Tonio. Obrigada. 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 Obrigada.